O PSDB, o DEM e o PPS vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a manutenção dos direitos políticos de Dilma Rousseff. O líder do PSDB no Senado, Cássio Cunha Lima, anunciou que o partido decidiu ingressar com o mandado de segurança. Os senadores dividiram a votação do impeachment em duas partes. Na primeira, condenaram a presidente por crime de responsabilidade à perda do mandato. Na segunda, rejeitaram que ela perdesse os direitos políticos por oito anos, permitindo que Dilma volte a atuar no setor público. Para os tucanos, a segunda decisão do Senado não poderia ter sido aprovada, uma vez que a sanção de perda da função pública faz parte da condenação no impeachment. Também nesta quinta-feira, o PT acionou o Supremo Tribunal Federal questionando o julgamento do impeachment e pedindo sua anulação.